O Rio de Janeiro se prepara há vários anos para receber os Jogos Paralímpicos e o aeroporto Santos Dumont não ficou de fora dessa. Nós viemos conferir como está a estrutura para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Nós encontramos a dona Radiar, que vai embarcar daqui a pouco e a gente vai acompanhar o trajeto dela. Dona Radiar, conta pra gente pra onde a senhora está indo e o que a senhora está esperando desse embarque. Será que vai ser fácil? Vamos ver. Por enquanto está sendo ótimo. Eu vou pra Ribeirão Preto e lá vou tomar um carro para Araxá, destino final. Vamos lá então? No caminho encontramos pisos táteis para pessoas com deficiência visual, que levam das portas de entrada aos balcões de atendimento. Os funcionários do aeroporto passaram por simulados e cursos para auxiliar quem precisa de atendimento especial. São mais de 15 mil pessoas treinadas em acessibilidade na empresa, incluindo, não são orgânicos, mas terceirizados. 3 mil deles com especificidade em libras e fazendo com que o fluxo de chegada e partida desses usuários sejam assistidos em todo o seu momento. Os elevadores e placas de indicação contam com painéis em braile. Telefones mais baixos também estão disponíveis e no trajeto encontramos banheiros totalmente adaptados, com barras de apoio e pia rebaixada. A Infraero gastou aproximadamente 80 milhões em infraestrutura, adequação de infraestrutura. Isso contempla do meio fio, das rampas de meio fio, da logística que integra o transporte público, a chegada do passageiro, até o check-out que é o embarque na aeronave e vice-versa. Chegamos aqui ao portão de embarque no aeroporto Santos Dumont. Daqui a gente não vai poder seguir com a dona Radiar, mas a gente vai saber dela como é que foi esse trajeto. Dona Radiar, tudo certo para chegar até aqui? Felizmente foi tudo certinho, gostei muito, você foi muito simpática. E foi tudo certinho. Obrigada, boa viagem para a senhora. Você, quando quiser ir a Araxá, duas horas. Olha só, obrigada dona Radiar, viu só? Eu ganhei até um convite para ir conhecer a casa dela lá em Minas Gerais. Eu vou, hein? E vou saber se lá tem acessibilidade também.